Tem uma hora que o ser humano tem que se dar conta quando perdeu, quando se dá por vencido e começar a lutar outras guerras O cooler, até aí tá bem, tá funcionando Mas olha como é que eu tô desausto e cansado de brigar, dias, semanas, meses Algumas coisas dão certo, tipo o Raspberry, a placa Mas aqui no PC, comprar um gabinete, mas não é uma questão do computador, tanto que eu tô brigando com ele Tem outras questões, vamos lá ver Tô cansado, tô exausto Tô moído Ó, o som deu certo, mas não tem nada a ver com o conserto Eu criei com coisa nova Diz que era o carro do som, deu certo Aqui, ó, a briga que deu certo Funciona bem Posso ligar um videogame, posso ligar o Raspberry ali, funciona A plaquinha com fliperama de bar, funciona Não é isso Tá lá, ó, o problema Eu tenho outras coisas pra fazer, o você na vida Mas tudo isso aqui é falha, é erro Tentando refrigerar um Playstation 3, ó, faz uns 3 anos E agora eu tava tentando no PC Esse aqui eu comprei, não serviu no Playstation 3 Tentei usar agora ali no computador Fazer uma fã Exaustor, né Esse aqui é de outro Playstation 3 Também Queimou Conectou errado, queima Você tem que saber Até onde é o seu limite Olha, tudo isso aqui, ó É falha, ó Isso aqui, ó É brigando com o Playstation Tá lá em cima, lá Tudo isso aqui é É dinheiro fora Tempo, estresse Vamos lá ver, então Antes, ó Veja como com madeira eu vou melhor, ó Com madeira eu vou melhor Olha a mesa, ó Essa mesa aqui tem uns Uns 100kg mais ou menos 80kg 70kg Essa aqui é pesada Madeira de Cambará Olha a mesinha que eu fiz Hum Na madeira eu vou melhor Olha a escada que eu e um camarada fizemos Lógico, sozinho jamais eu ia ter feito Essas telhas aqui, ó E o madeiramento e o forro por baixo Fui eu que fiz Vou melhor na madeira Então você Tem que entender Pra que que você presta Pra que que você não presta Você perde dinheiro Você perde tempo Você vai se estressando, ó Dá uma olhada Devo estar com olheira Cansado Sou um bosta mesmo Ó aqueles ali Oi Oi Tudo bem? Ó aqui ó na madeira, ó Isso aqui O chão Tá filmando o que é pra quê? Tô fazendo um vídeo pra pensar na vida Esse aqui é o forrinho, ó Fui eu que coloquei Eu e... Ajuda, lógico Pintura vai melhor E aqui é muito grande Mas eletrônica 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 Isso aqui, ó Tá funcionando É um chiller O celular funciona Funciona A água vem de lá Passa pelos canos de alumínio Refrigera o óleo Eu coloquei o Playstation 3 ali Funcionou Só que eu tive que abrir ele Eu esqueci de pôr um cabo extensor pra USB E aí foi a última vez que ele funcionou Olha só Eu que pintei também Tá aqui meu Playstation 3 Alguns anos brigando Três anos brigando com ele Eu comprei outro Quando você vê a aranha Você mate ela Tá? Mas ela é muito grande Decepe o chinelo Um Playstation 4 que eu tentei arrumar Enfiei ele no óleo Achei que o problema era a refrigeração Aqui o Playstation 4 Por que quebrou a régua? A gente quebrou Não Ali, ó Um adiramento Arrumar essa bagunça aqui Criançada Põe essa mochila no lugar Por que essas coisas estão fora do lugar? Papel do lixo Um Playstation 2 O HD externo Fiz uma ventoinha nele Funciona melhor Olha o ventoinha embaixo Aqui roda PS1 Tem um HD interno De 500 GB Funciona que é uma beleza Aqui a estrutura Funciona bem PS2, PS1 Emuladores Deixa eu mostrar outra coisa aqui Aqui é tudo cabo De tentativa de fazer coisa certa Nem tudo aqui está errado Um bom tanto deu certo Um bom tanto deu certo O resto é cabo tentando adaptar Em vez de comprar um monitor Em vez de comprar logo um negócio decente Tentando adaptar Aqui o Playstation 3 que eu comprei Paguei 500 Fui em outra cidade Vizinha lá buscar Olha aqui Esse aqui acho que é o Playstation Nem sei o que é Acho que é as peças desse Olha Também não deu certo HD de 4 TB Caiu no chão Eu tentando Arrumar isso aqui Um HD de 4 TB Caiu O tatão é nosso Está aqui Não sei que eu nunca vi um HD 4 TB aberto Deixa eu ver Cadê os disquinhos Olha lá São 4 discos 4 TB Não vale nada Nada Vale cocô nenhum mais Então Em vez de eu comprar um disco Também Comprar um monte de disco usado Não funciona nada Deve ter comprado um só Um vinil descendo o jaspe Estou marcado E hoje eu me libertar Dessa Maldição Então vou tocar a vida Fazer outras coisas Chega de Lidar com Coisa estragada Vou lá pra baixo Deixa as crianças brincarem Vou fazer almoço daqui a pouco Tá criança Então é isso A gente perde Filmar no celular mesmo Estou vendo aquele carinha lá O som Som nada Jesus Mas eu lutei Briguei bastante 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 mesmo Ali Foi eu que coloquei Olha o barril do Chaves O barrilzão foi eu que pintei Ali é uma sapateira Eu não tenho cozinhas aqui ainda Pra guardar algumas coisas Não tenho minha cozinha Não vou ter em nome de Jesus Deixa eu mostrar outra coisa Olha só que beleza Quem colocou Olha só Quem que fez Eu que fiz Eu não sou um completo Uma derrota total Só tô Perdendo muito tempo A gente emprega muito Tempo Da vida Eu perco dinheiro Podia tá Fazendo outras coisas Só Fazendo lustre Pra vender Olha lá Tem um lustre lá Outro aqui Outro ali Olha esse forrinho Que eu coloquei Olha que bonito ficou Então eu devia estar mexendo Tanto essas coisas Fica aí pra Reflexão Conclusão Quando é que você tem empregado As suas forças As suas forças Malhando Malhando Lidando 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 Anos 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 Uma coisa é certa Eu tentei Eu vou ter dinheiro Eu vou ter dinheiro Eu vou ter dinheiro Eu compro um novo Abandonei Abandonei Não serviu pra mim Eu tenho uma mão muito pesada Você não tem essa delicadeza Eu sou bruto Eu sou bruto Rústico Minha mão não serve Pra isso Não é cadelo Deus abençoe você Tá bom Veja onde você está empregando Tuas energias Tuas forças Não fica perdendo muito tempo Não tá Aprenda com os erros Dos outros Aprenda Com o erro dos outros Lembra daquele desenho Do ursulão Que queria consertar A própria casa Ele não servia pra isso Lá do pica-pau Ele não servia pra isso Ele destruia Só perdia mais dinheiro ainda Deus abençoe